Eu não tô aqui justificando o erro porque eu não errei. O pastor Eliseu Rodrigues acabou entrando em uma grande polêmica. Em um momento de lazer, ele postou um vídeo de sua filhinha brincando, a sua filha acabou dançando uma música mundana e os seus seguidores não gostaram nem um pouquinho. Confira! Eu vejo a distância. Ela tá fugindo de mim. Depois da polêmica armada, o pastor Eliseu Rodrigues teve que vir às suas redes sociais e explicar direitinho o que foi que aconteceu. Esse vídeo você vai ver agora. Antes, eu só quero pedir pra você pra que você dê um toque no botão curtir pra apoiar o nosso canal. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Eu tive uns dias de descaso com a minha família e os levei em Caldas Novas. num parque aquático. A Luana tinha saído de onde nós estávamos pra comprar uns espetinhos pra nos alimentarmos. E eu fiquei cuidando do Eliseu Filho e da Esté. Aí eu olhando pro Eliseu Filho indo pra piscina, me perdi da Teté. Quando eu a vi, ela estava a caminho de um local onde tem uma barraquinha e o pessoal fica dançando. Já começaram a me atacar por causa do vídeo da criança. Quando eles viram crianças, eles começaram a tocar a música do Canguru, da Aline Barros. A dançada do Canguru, não sei o quê. Passinho pra frente, passinho pra um lado, pro outro. Alguma coisa assim. Pra frente, pra trás. Aí eu peguei o vídeo, né? E peguei o celular e fui me aproximando pra filmar. Ela dançou na música do Canguru. Só que ela é muito rapidinha, né? Enquanto eu tô indo com o celular ligado e tal, eu tô pensando que vai continuar a música do Canguru. Mas aí a moça que estava dançando a música do Canguru se retira e entra um rapaz e começa a dançar, a cantar uma música de funk. Eu não prestei atenção na letra. Só no ritmo, porque criança não entende letra. Criança foca no ritmo. Aí eu falei assim, meu Deus, acabou de dançar a dança do Canguru. E agora a funk, essa menina, vai dançar aqui. Irmão, quando eu liguei o vídeo, a Teté já estava entrando no grupo das crianças. Aí eu vejo a distância. Ela tá fugindo de mim. Você é da Assembleia de Deus, roda aqui. A mulher rindo. Porque ela não estava dançando e enquanto eu vinha, eu dizia, Teté, você é crente. Antes da gravação do vídeo. E eu vim procurando o vídeo e tava falando, você é da Assembleia de Deus. E eu filmando. Você é crente. E ela olhava pra mim, quando eu cheguei mais perto, ela correu, entrou no grupo das meninas e começou a se remexer. Aí a mulher riu. Por quê? Porque ela não estava dançando. Eu postei. Só que eu coloquei uma legenda. A ovelhinha se desgarrou e papai foi atrás. Foi isso que aconteceu. Ela se desgarrou do ambiente que nós estávamos e eu fui atrás dela. O Elis e o filho ficou na piscina de criança. Irmão, se você é pai e você vai pra um clube, por exemplo, um parque aquático. Quem é pai sabe disso. Você não se diverte. Você faz os seus filhos se divertirem. Eu estava em um ambiente de muitas crianças, pessoal. Eu estava em um ambiente imoral. Alguns comentários eu cheguei a apagar. Eu fiz uma postagem esses dias e eu disse sim. Sim. Eu apago alguns comentários ou eu apago seus comentários para que a sua ignorância não seja multiplicada. Uma mulher comentou assim. Pelas suas pregações de santidade, eu pensei que você era mais reservado. Como que um cristão faz parte de um ambiente desse? Fiquei triste em ver uma cena dessa. Eu nunca levei minha filha para um ambiente desse. Eu disse, irmã, eu estou no hotel com a minha família e meus filhos pediram para ir à piscina. Eu desci com eles para ir à piscina. Algumas lições aqui desse vídeo eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto. Não é fácil educar uma criança nos caminhos de Deus. Eu não estou aqui justificando o erro porque eu não errei. Eu só achei engraçado a minha filha, que não sabe identificar a letra de uma música, querer dançar com as outras crianças. E você percebe no vídeo que ela não sabe dançar. A minha filha não é exposta a esse tipo de música, a esse tipo de dança. Alguém até comentou assim. Parece um crente que acabou de desviar e não sabe o que fazer. Você percebe que ela não tem os trejeitos das outras crianças. Eu não estou justificando nem pedindo perdão. Eu estou explicando aqui o que eu aprendi com essa situação. Eu postei um vídeo porque achei engraçado. Eu corrigindo a minha filha e ela se retraindo. E mesmo assim, eu corrigindo, ela começou a querer entrar na dança. Bora lá. Primeiro ponto. Não é fácil criar os nossos filhos no caminho de Deus. Eu sempre digo isso. Os nossos filhos são caídos. Nossos filhos têm uma natureza caída. Não é porque você é crente que seus filhos são netos de Deus. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando aqui. Coisas ruins, eles aprendem fácil e rápido. Coisas santas, de edificar a alma para a salvação, eles têm dificuldades para captar. Se eu pedir para minha filha memorizar uma canção bíblica, eu te garanto que eu terei mais dificuldade do que se eu colocar minha filha para dançar TikTok. Quando eu era criança, o meu pai não me deixava ir à praia porque eu não sabia nadar e porque tinha esse negócio de é proibido. Você sabe onde Davi pecou? Dentro do quarto, em cima de uma cama. Você sabe onde Sansão pecou? Em um quarto. Você sabe onde Saul pecou? Diante do altar. Agora, se a sua fraqueza vai ser alimentada, se vê um homem de sunga, vai atribular sua mente, se vê uma mulher de biquíni, vai passar na sua frente a mulher de biquíni, irmão. Vira o olhar, abaixa a cabeça. Você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Se você acha que é só na praia que tem pessoas com posturas e vestes imorais, eu sinto muito. Se for assim, não podemos ir em shopping. Muita imoralidade no shopping. Não podemos passar em praça. Muita imoralidade na praça. Dentro de certas igrejas. Se a gente não virar o rosto, se a gente não baixar a cabeça, você sabe. Sabe. Na Babilônia, Ezequiel fez a diferença. Entre os pecadores, Jesus fazia a diferença. Primeiros Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Então, pastor, o que você está fazendo ali no ambiente de piscina? No ambiente de pessoas que ficam usando esse tipo de roupa? O que você está fazendo de praia? Versículo 10. Quando eu disse isso, eu não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais. Eu não estava falando de trapaceiros gananciosos. Eu não estava falando de ladrões ou adoradores de ídolos. Porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Faz assim, irmão. Bora lá pra Deus te levar. Fecha o olho. Fecha o olho. Leva, Jesus. Dá um infarto fulminante agora e leva, Jesus. Leva. O que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, mas está envolvido em pecado sexual. Você tem que se afastar. É daquele pastor que você sabe que é adútero. Você tem que se afastar. É daquele cantor bandido. Você tem que se afastar. É daquele crente que está na igreja todo dia, mas bate na esposa. Não ande com aquele que se diz irmão em Cristo, mas adora ídolos. Não ande com aquele cara que eu amo os irmãos, eu amo a igreja evangélica, aleluia, irmão. Aí no domingo ele está no culto e na segunda ele está na macumba igual o Cleber Lucas. Não ande com esse tipo de gente. É o texto que está dizendo, se ele se diz irmão e vive na idolatria, não ande com ele. É melhor o ímpio declarado do que o ímpio disfarçado de crente. É melhor o inimigo declarado do que o inimigo disfarçado de amigo. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja. Ah, pastor, então por que você julgou Jojô Todinho, Felipe Neto e Xuxa? Por que o senhor julgou eles, pastor? Quem lembra desse vídeo que eu julguei Jojô Todinho, Felipe Neto e Xuxa? Julguei e julgo. Por que o senhor julgou Priscila Alcântara? Por que quis falar de Bíblia e de igreja? Eu não sei se a irmã que usa já está mandando eu tirar o argueiro do meu olho. Já tirei. Senão eu não estaria percebendo a incoerência teológica dessas pessoas. E que eles não são dignos de usarem as escrituras para exortar a igreja. Se eles querem pegar textos bíblicos para falar para nós, aí nós temos que abrir os olhos dele e falar Cala a boca e senta, porque quem tem que falar de Bíblia para vocês e a igreja e não vocês para a igreja. Cala a boca. Cala a boca. Sentada, sentado. Aí tu senta, cala a boca e a igreja vai abrir as escrituras e falar com você. Quando a gente está numa piscina, numa praia, vão passar pessoas imorais. E Paulo está dizendo, eu não estou mandando vocês pararem de ter contato com os imorais. Paulo não está mandando ter comunhão. Agora você pode ter paz com os imorais. Paz. Onde é? Falou? É nóis. Agora, comunhão. Concordar com suas ideias. Concordar com seus pecados. Andar junto. Comer junto. Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.